Até ontem Até ontem Foi no teu olhar Que eu só segui Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mundo da noite pra dia Mundo da noite pra dia Oh, 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 oh Até ontem Só queria besar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mileras e gastar dinheiro Sem norte nem me cho Só queria viver a vida Muitas vezes Muitas vezes Cals e fridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou frio Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou frio Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu só segui Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te volar Que o meu mundo parou E a minha vida Mundo da noite pra dia Oh, 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 oh Mundo da noite pra dia Oh, 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 oh Mas foi no teu olhar Que eu só segui Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te volar Que o meu mundo parou E a minha vida Mundo da noite pra dia Oh, 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 oh Mundo da noite pra dia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mundo da noite Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti